Aêêêêê, vamo tocar a sessão! Uhhh! Caralho! Encomendo pedra, vivencia, tu já sinto unido Não dá para pôr Não dá para pôr Fora na sua vida, a sua exceata Ela é da sua exceata É a sua exceata Deve a sua exceata É a sua exceata É a sua exceata Estou sofrendo Eu te amei Showing pra Eighth Boa thin Toda a鬼 Obelete Faz realistic Talve o que E eu te ajudo Isso só Eu te adoro Showing rumo No ano É Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal